Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Lost Fier, lembrando que é a versão de Playstation 4, mas também tem para Nintendo Switch e PC. Ok, chegamos de viagem na terra lá sagrada, a menina ficou peidada e nós conseguimos vencer a menina lá, a líder parece lá. Um fugiu, um deu pinote e a menina que tentou enfrentar o nosso grupo, nós acabamos ganhando com muito sacrifício e a menina foi capturada aqui né. Enfim, vamos no Palácio Imperial, ver qual que é a nossa próxima missão, nós meio que estamos trabalhando para o Império né, mas no último trabalho que nós fizemos para o Império, a menina falou que o Império não é bonzinho né, para o nosso grupo, e que roubou a, que eu acho que é uma espécie de pedra sagrada, uma pedra que tem algum poder, chama Terra Might, alguma coisa assim, e ela disse que roubou essa Terra Might do povo lá, onde que nós estávamos, que chama Twilighters, alguma coisa assim. Enfim, nós estamos meio desconfiados que nós estamos do lado errado né, não sei, eu estou desconfiado que estou do lado errado né, ou esse Império parece que não é tão bom assim, quanto parecia no início né. No início o Império chamou o nosso grupo para investigar esse mistério que está acontecendo, que as coisas estão desaparecendo né, enfim, vamos ver o que o Império fala aqui. Ok pessoal, nisso o cara estava dando os parabéns aqui pela nossa missão, apareceu esse carinha aqui, e pedindo mais tempo para esse chefe aqui, esse comandante aqui, e falou que o Terra Might, que ele estava mexendo aqui no tal de Terra Might, não estava bom ainda, o cara ficou peidado, e falou que ele estava despedido, que não tinha mais desculpa. E é o que a menina falou, que roubou o Terra Might lá da Terra Sagrada lá. Só está repetindo a fala, vamos ver isso aqui. Tá, não falou nada demais, disse que se tiver que falar alguma coisa conosco, vai ser através do Galdra. Tipo, ele vai dar o recado para o Galdra. O Galdra é um dos, é esse cara aí ó, é um dos comandantes aqui do Império né. Na verdade um dos subalternos né, do cara lá que nós estávamos conversando. Aqui o Galdra saiu do nosso grupo, e basicamente parabenizou o nosso grupo, pelo trabalho que nós fizemos lá no último trabalho. E ele disse que vai esperar por notícias dos superiores dele, para ver o que nós vamos fazer. O nosso grupo perguntou sobre o Loki né, se o Loki estava bem. Ele disse que o Loki estava bem, mas ainda precisava descansar, que nós não poderíamos ver o Loki agora, que ele precisa descansar né, depois da cirurgia que ele fez né. Ok pessoal, o que eu tinha acabado de comentar, o Kanata estava pensativo aqui, aí a menininha aqui falou assim, o que é Kanata que você está pensativo? Ele falou, eu não sei, eu tenho a impressão que nós estamos do lado errado dessa luta né, ele comentou, que esses Twilighters, eles não são maus como parecia ser, e enfim, ele disse que quer conversar com esses Twilighters né, aqueles anãozinhos lá, que nós tivemos lá na terra deles agora há pouco, e alguns foram capturados até pelos imperiais, e ele disse que quer conversar com os Twilighters para ver o lado deles né, que ele está desconfiado que está do lado errado né, o nosso grupo aqui. E aí a menina até indagou, como que nós vamos falar com os Twilighters, sendo que eles estão aprisionados né, e nós estamos dentro do Império né, da capital do Império, aí ele falou que alguém lá na base, poderia saber sobre o paradeiro deles. Então nós vamos na base, e perguntar lá, sobre os Twilighters. É aquele povo, não sei se é anão, não sei se é... Aquele povo, acho que é tipo um duende, alguma coisa assim. Deixa eu ver onde que é a base, aqui que é a base né, é, comando base. Zuccanata que era para nós ir na base né. Então vamos na base. Vou perguntar sobre... Diz que chegando aqui nós íamos... Ver sobre o paradeiro do... Do... Dos Twilighters. Nós vamos ver a... A versão dos Twilighters né, na verdade. Para ver se... É... Se bate né, a versão deles com a... Com o da menina lá, a Shera né. A Shera que parece que era a... Aquela boss lá que nós enfrentamos na última vez. Tô tendo a impressão que eu tô tendo a volta aqui. Então aquela boss que nós enfrentamos a última vez, Era tipo da... Da líder dos... Dos Twilighters lá. E... Não é permitido aqui. Não posso ir aqui? Não, não é permitido. Tá ok. Eu não sei se eu vim aqui. Vamos voltar. Vamos lá para o... Para o lado esquerdo aqui nós... Não podemos ir né. Tem um... Tem uma... Tem um limite ali que o guardinha não deixa. Vamos... Vamos reto aqui. Vamos ver se... Nós achamos... Alguma dica né. Do que temos que fazer aqui. Ah... Mas não pode ir ali do lado esquerdo. Mas aqui... Entrar aqui dentro da... Do... Do negócio aqui nós podemos né. Aqui não pode. Não pode deixar nós passar. Ok. Serviu para pegar o baú pelo menos né. Eu não tinha entrado aqui ainda. Vou ver desse lado aqui. Esse vídeo vai ter bastante diálogo infelizmente. Eu gosto mais das dungeons, dos inimigos, dos inimigos, de bosses e essas coisas. Mas... Estou trancado. Não adianta nada. Tem essa parte né. Do RPG que tem diálogos. Tudo bem que eu sei que tem que ter diálogos né. Num RPG. Mas... Eu acho que esse jogo tem diálogo demais. Às vezes. E às vezes diálogo que não leva a lugar nenhum. Comentando coisas inúteis. Não tem. Eu tenho essa impressão né. Esse cara aqui. É... Esse cara aqui é o que eu tinha que falar com ele. Comentando coisas. tripl Volume. Eu não tinha sequer. Faça o qualsinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok, pessoal, nós conversamos com o japonês que estava aqui, né, e ele falou que, nós perguntamos do Paradeiros, dos Twilighters, né, e ele disse que está numa prisão, numa prisão aqui do Império. E daí, falou que, nós perguntamos, né, se tinha como entrar nessa prisão, né, para falar com os prisioneiros, o carinha falou que era muito difícil, né, entrar lá na prisão, e daí o grupo começou a discutir como que entraria nessa prisão, e ele falou que, se anoitecer, é, vamos aqui, Northgate, se anoitecer, pode ser que nós consigamos, é, entrar sorrateiramente lá no, no, na prisão, né, basicamente isso, o resto das conversas foi inútil. Vou trocar aqui, isso aqui, eu vou trocar, isso aqui, isso aqui, isso aqui eu já tenho, isso aqui eu não tenho nenhuma, Isso aqui eu não tenho nenhuma também, isso aqui eu já tenho uma. Depois eu vou ver aqui como, com equipe, essas, split night aqui, são habilidades, na verdade, né. Flame, já tem uma, Aqua, já tem uma. Tá. E esse cara aqui. Ah, tá, esse aqui é tipo um, 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 um tutorial. Ah, deixa eu ver. Eu quero, eu tô tentando lembrar onde comprar armas. Antes de partir para o nosso, ah, aqui, arma. Vamos ver aqui. Vou comprar. Ó, esse aqui, ó, tá a flechinha ali para baixo, ó, no rostinho dele. Esse aqui já tá equipado, flecha para baixo, ó, esse aqui flecha para cima. Então, eu vou comprar uma dessa aqui. Essa aqui já tá equipada, essa aqui é a flecha para cima. Comprar. Acabou? Vamos ver, esse aqui... Tem duas flechas para cima. Então, eu vou comprar duas. E só. E aqui, esse cara vende itens, né. Vou comprar mais um Zest Potion. 10. Fenix Cheer. Vou comprar o resto aqui, não. É, só isso. Beleza. Debitamente equipados. Tem que equipar, na verdade, né. Agora, eu tenho que lembrar... Será que o cara tá no IN? O cara que vai descobrir a noite. Porque ele disse que nesse mundo não existe noite, né. Pelo que eu entendi. E o cara tá pesquisando como volta até noite. E nós precisamos da noite para... Para... Deixa eu equipar aqui enquanto eu comento. Nós precisamos da noite para... Para... Essa aqui não tem nada. Ó, essa aqui... Para entrar lá na prisão. Aqui não tem nada. Aqui tem a veste. Training Gear. Esse aqui também... Tem a arma. E a veste. Training Gear. Pronto. Ah, Skill. Eu vou equipar as habilidades Split Knight aqui. Deixa eu equipar nessa menina. Ignis... É foguinho? Não sei. Ela é com fogo? Ah, não é todos que equipa tudo não, ó. Esse aqui mesmo. E já é outro Split Knight que ele equipa aqui. E essa menina, então, eu vou equipar esse aqui. Foguinho, terra e esse aqui. Palm Beam. Depois eu vou ver na prática, né. Esse aqui vai ser Ciclone. E... Aura. Libera um... Uma explosão de cura mágica para restaurar HP de usuário e dos aliados próximos. Isso aqui. Um momento. Não tem nada aqui, não. Tá, depois eu vou testar essas skills na prática, né. Eu vou salvar aqui, pessoal. Eu já vou aproveitar onde que eu tenho que falar com o cara que está pesquisando a noite. Ok, pessoal. É... Voltando aqui. Mas... Bom que nós já equipamos tudo, né. Aqui, ó. Do lado dessa praça... Não. Aqui, não. Ou é aqui. É aqui, ó. Deixa eu ver. Mas tem essa cabine telefônica aqui com um guio. Acho que é aqui que ele está. É aqui esse cara mesmo. Então, vamos para nós. Ok, pessoal, fala muita coisa inútil, mas basicamente o cara está pesquisando sobre a noite. Aí nós descobrimos que pesquisa sobre a noite, tem que gravar aquela frase lá, tá? Night Memory. Aqui, ó, tem outra. Basicamente, vai aparecer uma frase que nós temos que gravar ali, ó. Segurando o quadrado para gravar. Basicamente, é uma skill, tá? Ele comentou que tem várias skills, tipo a skill do fogo, solta fogo. A skill do gelo, solta gelo e tal. E essa skill é tipo uma skill de tempo, tá? O resumo do resumo do resumo. Nós temos que ir nesses locais aqui estudar essa nova skill, né? Que é a skill do tempo. Gravando essas frases aqui. Agora sim, vamos falar com ele. Vamos falar com ele agora. São os três locais. Esse aqui na mesa, nesse armário e nesse armário aqui. Gravo as palavras e agora vamos falar com ele aqui. Vamos ver se deu certo. Mais uma frase aqui para gravar. Vamos gravar. Ok. Eu não sei se nós já... Nós já ganhamos a habilidade. Está repetindo aqui. Mas basicamente, ele falou que são estudos antigos e tal. Agora eu não sei o que tem que fazer. Se tem que ir numa... Se eu tenho que equipar essa habilidade, essa split night. Deixa eu ver aqui. Não. Não apareceu nem uma split night nova aqui não. Provavelmente é o principal aqui, né? Que vai... Deixa eu ver aqui. Mon memory. Não. Artefatos. Não tem nada. Agora eu estou perdido. Ok, pessoal. Aqui que tinha que fazer era isso. Nós pesquisamos aqui sobre os... Sobre essa habilidade nova, né? Para fazer escurecer. Vai ter mais uma ceninha. Ok. Ele falou para nós ir para... Um guio. E nós ir para... Sudoeste daqui. Que lá tem a... Ele chama de coluna de split night. Vamos lá investigar. Essa coluna de split night. Que vai fazer... Anoitecer, né? Deixa eu ver se aqui... Não, é mais para cá, ó. É essa aqui, ó. Vamos interagir com ela. Usar memória. Ok. Ativamos a coluna aqui. Vamos interagir novamente com ela. Aqui, eu posso... Usar mais uma habilidade aqui do... Do paradigma, que ele chama aqui. Paradigma Drive. Atunement. Os paradigma drive usados por Obara. Ah, só o Obara que pode usar. Ele pode usar magias avançadas agora. São mais poderosas. Ok. Agora ficou escuro. É... A noite, né? É... Voltamos aqui. O tempo está fluindo normalmente agora, né? Agora fica a noite. Que não... Não ficava a noite mais, né? Agora que voltou a ficar a noite aqui. Nós podemos... É... Invadir lá a... A prisão. Para conversar com os Twilighters lá. Para saber a... A versão deles, né? Para ver se o Império realmente é bom. Ou nós estamos sendo enganados, né? Mas... Pessoal... Teve bastante... Infelizmente não teve nenhuma luta, né? Não teve nenhuma luta nesse vídeo. Teve bastante história, né? Mas tem que ter as histórias, né? Para nós saber o que está fazendo. E no próximo vídeo nós vamos... Finalmente, então... Conversar com esses Twilighters. E saber a versão deles, né? Para ver o que... Se o Império é tão bonzinho assim como eles dizem, né? Nós estamos desconfiados. Esse Império tem alguma coisa por trás. Se você quiser saber o que vai acontecer... Você vai ter que assistir os próximos vídeos desse detonado. Vejo então vocês lá. Falou. Fui.